O lateral do Fluminense, tem preço o Maurício para fazer a cobrança Tiago Neves passa ali na direita São poucas as opções a essa altura, bola para o Tiago Neves Devolve no Maurício Tiago Silva, levantamento lá para o Washington Araújo tirou Olha o Guerrón, olha o Guerrón Tem um toque para ele mesmo na frente Luiz Alberto na marcação Segurou e derrubou o Guerrón É a falta para o time da Liga, Luiz Alberto Já tem cartão amarelo e vai ser expulso O capitão do Fluminense foi punido Corretamente a expulsão, Luiz Alberto não tinha outra alternativa Senão acopilaram o jogador do Guerrón Mas nesse momento ele o agarra Porque se não fizesse isso ele iria dentro do gol Cartão muito bem empurrado, expulsão correta Arrumou o fôlego todo o Guerrón E é uma falta perigosíssima contra o Fluminense E a falta do Luiz Alberto Está expulso o Luiz Alberto aos 15 minutos Aí a reação do Renato Mas a Liga tem uma falta para cobrar Pensão absoluta no Maracanã